Se você precisa de carro com qualidade, fale com o Claudio, venha na Polo Veículos, que aqui você encontra as melhores ofertas. Tem promoção? É isso aí, Bruna. Preparamos duas preciosidades. Essa Mercedes branca, branco tá em alta e Mercedes é o carro dos sonhos, né, Claudio? Com certeza. Ano 2012, linda, maravilhosa, baixa quilometragem, por apenas R$ 95 mil. R$ 95 mil, uma Mercedes, gente. Vocês não podem perder. E tem também um Cruze preto que você separou, que ele tá lindo também, né, Claudio? Isso aí, 2012, automático, bancos em couro, lindo carro, por apenas R$ 57 mil e 900. E além dessas promoções, tem muito mais aqui na Polo Veículos pra você. Carro com qualidade, você vai encontrar aqui. Qual que é o endereço da Polo Veículos? Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 420. E o telefone, pra quem quiser ligar e agendar uma visita? 3222 4040. Venha tirar seu carro dos sonhos aqui na Polo Veículos.